Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar aqui sobre pessoas teimosas, gente com cabeça dura, aquele sujeito que, ai, é difícil de lidar, né? Lidar com pessoa teimosa pode ser um desafio que exige habilidade de comunicação e muita paciência. As pessoas teimosas geralmente elas exibem algumas características distintas que tornam a interação com os outros muito conturbada, muito complicada. Essas características incluem uma relutância em ceder em suas opiniões, em pontos de vista, uma tendência em resistir à mudança ou a incompromissos e uma firmeza em suas decisões, mesmo quando elas são confrontadas com evidências contrárias. A teimosia muitas vezes está ligada a um forte desejo de controlar ou uma aversão em admitir que está errado. Como resultado, essas pessoas teimosas podem ser muito difíceis de persuadir ou de negociar, tornando a comunicação e a resolução de conflitos com elas uma tarefa desafiadora. Esse tipo de comportamento, olha, muitas vezes impede que uma comunicação eficaz seja feita e pode levar a conflitos de mal-entendidos que muitas vezes podem se estender por anos a fio. Você costuma se relacionar com pessoas que são difíceis de lidar? Essas pessoas que não aceitam os erros e que muitas vezes preferem brigar do que construir um diálogo respeitoso e produtivo? Vamos conversar aqui nos comentários porque eu tenho certeza que muita gente, muitas pessoas se sentem do mesmo jeitinho que vossa senhoria. Pessoalmente, fazendo esse comentário aqui, eu conheço várias pessoas assim e algumas delas eu mesmo mantenho distância por motivos de saúde mental. Não posso comentar aqui, né, por motivos de exposição pessoal, mas vocês podem. Então relata aqui nos comentários que a gente vai trocando ideia e desabafando juntos. Nesse conteúdo, a gente vai explorar aqui estratégias e dicas para enfrentar e interagir com pessoas teimosas de forma construtiva, permitindo uma convivência mais harmoniosa e pensando em soluções mais eficazes. Então vem comigo porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão aqui no As da Mente. Lidar com uma pessoa teimosa pode ser um desafio bastante desagradável, né gente? Mas é possível adotar estratégias que são eficazes para tornar a comunicação mais produtiva e evitar conflitos desnecessários. Se você vive em uma situação onde é possível tentar essas estratégias, maravilha! Anota as dicas e volta aqui nesse conteúdo. Sempre que for necessário, você se lembrar do que pode ser feito para conviver com esse tipo de gente, já que nem sempre dá para sair se isolando do resto do mundo, não é mesmo? Em primeiro lugar, é importante manter a calma e a paciência. Sim, me desculpa, eu vou ser a pessoa que vai vir aqui te dizer isso, mas precisa ser dito. Pessoas teimosas, elas tendem a resistir à mudança, mudanças de opinião e demonstração de frustração ou irritação pode só piorar a situação. Mantenha uma atitude um pouco mais calma e compreensiva durante a interação com essa pessoa. Ouça atentamente o ponto de vista da pessoa teimosa. Tente mostrar interesse genuíno em suas preocupações, ideias, mesmo que você discorde delas. Isso pode fazer com que essa pessoa se sinta valorizada e mais aberta à discussão. Ao expressar os seus próprios pontos de vista e argumentos, seja claro e objetivo. Apresente evidências sólidas e argumentos lógicos para apoiar sua posição. Evita cara pessoa, ataques pessoais ou críticas diretas à pessoa teimosa, porque isso pode levar a uma defensividade ainda maior, o que é algo que nós estamos tentando evitar. E olha, já que você está aqui comigo até agora nesse conteúdo, eu vou entender que você está gostando. Então eu vou te pedir aqui para deixar o like aqui embaixo. Isso valoriza o meu trabalho, faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que mais pessoas possam chegar aqui ao astamente. Eu com certeza me sinto muito agradecida pelo seu apoio. Muito obrigada, viu? Bem, continuando aqui, diquinha preciosa, tá? Escolha as suas batalhas com sabedoria. Nem todas as questões merecem um confronto. Avalie quais são os assuntos mais importantes para você e foque neles. Algumas questões podem não valer a pena o esforço de argumentar, de perder a sua energia. Esteja disposto a negociar e a buscar soluções de compromisso. Em vez de insistir rigidamente em sua própria maneira de ver as coisas, esteja aberto a encontrar um terreno comum e a ceder em certos aspectos também. Isso pode ajudar a alcançar resultados mais satisfatórios para ambas as partes. Procure encontrar pontos em comum sempre que for possível. Identifique áreas de concordância entre você e a pessoa que é cabeça dura. Use esses pontos como base para a discussão. Use isso ao seu favor. Isso pode criar um terreno comum para construir essas ideias e para partir desse campo de interação em conjunto. Tente respeitar a autonomia dessa pessoa teimosa. Lembre-se que cada indivíduo, cada sujeito, tem o direito de suas próprias opiniões e escolhas e é isso. Mesmo que você discorde, respeite a capacidade dessa pessoa de tomar as suas próprias decisões. Evita crítica pessoal. Vou ressaltar isso aqui novamente. Concentre-se na questão da discussão em vez de fazer críticas ao indivíduo. Criticar a pessoa tende a gerar mais defensividade e a agravar o problema e a gerar tudo ali como se fosse uma discussão pessoal e não uma discussão sobre um problema. E uma coisinha importante, gente, que você vai me agradecer depois. Espere. Às vezes a gente tenta ajudar a pessoa, procura evitar que surjam problemas maiores para ela no futuro, mas esse indivíduo, esse sujeito, simplesmente não te dá ouvidos, não é mesmo? Pode ser que você não tenha nada a fazer, simplesmente nada a fazer nesse momento e que esse problema que você tenta evitar tenha que realmente acontecer. Essa pessoa vai ter mesmo que fazer essa merda. Aí tem gente que não aprende com o ensinamento falado, mostrado. Ela só aprende com a experiência. Então, pega um banquinho, senta. Se a pessoa quiser ouvir, maravilha. Se não quiser, você senta lá e vê o rolê acontecer. Aí você pensa, depois você diz que eu avisei. Se, no final das contas, a situação se tornar muito mais tensa ou a pessoa teimosa se tornar agressiva, saiba quando é a hora de estabelecer limites e encerrar a conversa. Você não é obrigado, não é obrigada a participar de uma discussão improdutiva ou prejudicial ou que pode te gerar algum dano ou te machucar de alguma forma. Em casos mais difíceis, é importante você considerar a mediação de um terceiro imparcial, como um terapeuta, um mediador. Isso pode ser útil para ajudar a resolver conflitos com uma pessoa teimosa. Tem alguns casos que até vai para a mediação de conflitos, que é no tribunal, na justiça. Dependendo da situação, pode valer a pena. E aí, assim, lidar com alguém que é cabeça dura, que é teimoso, que é resistente, requer essa paciência, empatia e habilidades de comunicação realmente eficazes. Embora nem sempre seja possível fazer com que a pessoa mude de opinião, é possível buscar soluções que permitam uma convivência mais pacífica e a resolução construtiva de conflitos. Indo aqui para o encerramento desse conteúdo, pessoal, a intenção aqui foi trazer vocês para uma reflexão, porque nem sempre nós temos essa possibilidade de se afastar. Às vezes, a pessoa teimosa está dentro de casa, é um familiar, está no trabalho, você vai sair pedindo demissão de todos os trabalhos onde tiver uma pessoa que é difícil de lidar. Meio difícil de pensar numa possibilidade dessa, né? Então, a gente precisa de criar essas estratégias e pensar em formas mais inteligentes, mais perspicazes de lidar com uma situação que a gente não consegue enxergar uma saída. Se for uma situação mais difícil, violenta, agressiva, que te prejudique, é importante pensar em alternativas mais jurídicas, judiciais, trazendo aí um pouco para o sistema, né? Talvez um advogado, alguma coisa nesse ponto. Existem lugares que fazem mediação de conflitos, pessoas que são especialistas nisso, pode ser uma situação, ou até mesmo um terapeuta, se for o caso, ou um terceiro, que não tiver muita ligação com a situação, né? Alguém que não vai ser visto ali com alguém que tem um olhar já enviesado. Tomar as vias de alguém, né? Tomar o partido de alguém. Isso de qualquer forma. Você sentir também que essa relação está te trazendo um sofrimento, como em todos os conteúdos aqui do As da Mente, procure ajuda, procure atendimento, um acompanhamento terapêutico, um psicólogo formado, especializado para isso, porque existem marcas que vão ficando em nós, mesmo que a gente não perceba, mas algumas marcas vão ficando em nós e vão gerando mais resistência, mais dificuldade em lidar com essas pessoas. E se forem duas pessoas resistentes, com relacionamento difícil, com a comunicação difícil, com a comunicação complicada, aí é que não vai chegar em lugar nenhum mesmo. Não sempre vai dar briga, ninguém vai conseguir expor opiniões, somente falar de coisas pessoais, falar baixaria, e isso não vai levar ninguém a nada, a não ser dar um bom entretenimento para os vizinhos e para as pessoas que estiverem perto, né? E causar bastante dor de cabeça no futuro. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo para você, saber que você também não seja uma pessoa cabeça dura, que tente ser mais flexível também, porque ninguém merece lidar com esse tipo de sujeito, né? Será que as pessoas que vêm aqui para o canal também são pessoas cabeça dura? Não sei, né? Tenho a tendência de imaginar que pelo menos aí uma abertura para o autoconhecimento haverá. Então aí é para você também, né? Depois você me diz se você é uma pessoa que costuma causar problemas por isso ou se não. E muito obrigada, viu, gente, por ter ficado nesse conteúdo aqui. Se puder valorizar esse assunto, deixando like, compartilhando aqui embaixo a sua experiência, a sua vivência, a sua opinião. Fez sentido para você esse conteúdo? Encaminha para alguém, copia o link, manda para alguém que você acha que vai aprender um pouco mais com os ensinamentos, com as informações aqui do Aça Mente. E muito obrigada por ter ficado aqui até o final e me escutado falar sobre coisas de relacionamento. Um beijo para vocês, tá? Até o próximo conteúdo aqui no Aça Mente. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!